Hora do recado do telespectador 991 11 14 43 antes, porém contudo Tem como o Jairão pedir o Válvia pra voltar aquela foto da pizza com o pé de galinha lá? Atenção senhor, o Belaí A foto A nossa equipe de investigadores Já constatou que essa foto não é sua, ela é do Google, tá? Aqui ó, copiou a imagem do Google e mandou pra cá É pra mandar a foto tirada aí na sua mesa Aí sim, hora do recado do telespectador Tira esse negócio desse pé de... Aí, aí sim, o que é aquilo fritinho ali, Jairão? Franguinho empanado Aí, na casa da pessoa aí, ó Ó, boa tarde, Nico Jesus ama muito vocês Amém! Rapaz, se Jesus não amassa a gente Lamonier falou que hoje, Jairão, que ele ama três pessoas nesse mundo Aí os cês aí dentro se viram Tem quantos aí no... Tem quantos aí no News? Sete Então... Não, não Ele ama três pessoas Uma ele já avisou que é Jesus Só sobrou duas O pai dele, eu tenho certeza que não é Que o pai dele... Esqueça o aniversário dele É... Boa tarde, Nico Jesus ama muito vocês, amém? Que ele abençoe todos vocês Meu nome é Luiz Carlos E sou do bairro Betânia e Patim Galô, Luiz Carlos Manda um abraço pra toda a minha família Tô ligadinho em você aqui Você gosta? Gosto de quê? Só um frango empanado, Jairão? Parece peixe, né? Peixinho bem fritinho, hein? Ó, eu não sou adepto a frutos do mar, não Mas peixe eu... Eu vou querer comer esse aí É, eu não gosto de peixe Mas eu gosto de fazer peixe Mas não sei fazer peixe, não? Não, eu não gosto de peixe Mas eu quero fazer peixe E não sei fazer peixe Mas eu vou fazer o peixe Isso aqui não sou eu que como peixe, não? Hehehe Meu negócio é feijoada Próxima! Olá, Nico Boa tarde Sou o Anny Ferreira De São Geral da Piedade Gostaria de saber se o Lamonier Já pagou o churrasco aí pra vocês Inclusive Já deve ter mais ou menos dois anos Que o Lamonier falou assim Se acontecer isso comigo Eu vou pagar o churrasco pra vocês Eu sei que já aconteceu E ainda assim não pagou É Alô, Marconi Diz o Lamonier que tem uma foto Diz o Lamonier que tem uma foto Dele comigo aí, Marconi Na sua churrascaria Que ele pagou o churrasco Se você tiver essa foto Manda pra mim aí Lamonier pagar churrasco Que a Anny Ferreira É O Anny, né? Quem era, Jorão? É o Anny Não deu pra ver lá Tô sem óculos É Você não sabe de nada, inocente A Chaculamonier vai pagar churrasco pra nós Eu sei de que que você tá falando Viu, Anny? É Próxima Ah, pelo amor de Deus Vem, Nico Te esperamos aqui no Altinópolis Aqui é a Edilene É manga Podia ir, né? Lá no Altinópolis Top demais É, lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo tem o tomate Que era de ontem Não deu tempo de comer Aqui os frangos Que sobrou Aqui é o que? Feijão? Feijão congelado Isso aqui é o que? Jarança é sorvete Ou é banha? É banha? Jarança é banha Então nós vamos fritar um pouquinho Da banha Jogar um pouquinho desse feijão Refogar ele com alho Aqui eu acho que é Esse frango aí Esse frango que sobrou ali Joga Aí pica o tomate E no sobremesa a manga E no sobremesa a manga E suco de manga também Durante almoço Manga é bom, viu? Próxima Odeio manga Oi, Nico Aqui é o Lucas Emanuel Irmão do Matheus Henrique Matheus Henrique Felício Respeita lá, Oni Põe meu nome aí, País De novo Põe meu nome aí de novo Aí, ó Comédio Felício, né? É o neném lá Ele fala que é meu parente Olha lá Irmão, ó É o Lucas Emanuel Irmão do Matheus Henrique Felício Nós tivemos aí pra te conhecer E foi maravilhoso Maravilhoso Ele chorou, rapaz Ele chorou, rapaz Emocionado Não acreditava que ia encontrar o herói da infância dele Super Nico, seu amigo Eu e minha avó Estamos te assistindo Abraço pra você E pra essa equipe Sua equipe maravilhosa Ô, Jarão Como é que é o nome da vizinha Da tia lá Que trouxe eles aqui? Nilza Beijo pra Nilza Pra tia Dina também Tia Dina E pra Lucena Olha os meninos aí, ó Quase que ele me pega Com a mesma roupa, hein, pai Só trocou a camisa E a outra gravata Próxima O que é aquilo ali que eu tô fazendo lá, Mônica? Dançando? Eu não dancei hoje? Ah, na abertura eu danço? Não é não Opa Opa Acabou que voltou legal Sobe o som Tem dança aqui Ah, eu faço sim, né? Ah, é mesmo Olha lá, Nico Aqui é o Marcelo Manda um beijo pro Gabriel Olha o Gabigol Não, deve ser esse Gabigol Aqui, Gabigol Ó, calma aí Pera aí, Gabigol Não antecipa, não É Você tá querendo, né, Gabigol? Você tá facinho, né? Olá, Nico Aqui é o Marcelo Manda um beijo pro Gabriel Esse Gabriel aqui Agora que eu entendi E para a Laura Eles Eles amam o seu programa Agora que eu entendi Rapaz A criançada ama mesmo o Balanço Geral, né? Tá provado isso Sabia, Lamonier? Ó, e tá assim de anunciante aqui Entrando aqui, ó Vocês façam fila, hein? Não saem tropicando, não Cabe todo mundo aqui E pode vir mais Que cabe mais, é Daqui a pouco tem mais Valeu, Marcelo Pela Resenha Tamo junto Aí tem que ser foto da própria pessoa Viu, Belaí? É